Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News. Antes de tudo eu já quero pedir aí o seu like, pedir a sua inscrição e o seu compartilhamento. Infelizmente o mundo se despede de um músico inglês que fez extremo sucesso com a sua banda de rock. O mesmo faleceu aos 44 anos e é o Greg Gilbert. Ele ficou ali anos lutando contra um câncer de intestino. Quem confirmou a informação pessoal foi o irmão do artista, o Aaron Gilbert, que também é integrante da banda. Ele revelou o seguinte, Não faço ideia de como fazer isso, mas na tarde de hoje levamos meu irmão na casa dele para algum lugar etéreo. E depois ele falou E aí o irmão ainda revelou que ele lutou por 5 anos. A banda The Lays tem 4 discos e foi criada em 2001. Além dos irmãos, a banda também é composto por Colin Fox e Howley. E o quarteto lançou 4 discos entre 2004 e 2010. E um dos discos mais famosos que fez mais sucesso é o Fade Size Glamour. É um disco que tocou em diversas paradas de sucesso. Bom, é muito triste, né pessoal? Mais uma vítima aí que infelizmente o câncer acaba levando, né? Deixa a sua opinião aí embaixo, tá? Nos comentários. Deixa aí uma mensagem, né? De carinho, de apoio. Com certeza vai chegar na família de qualquer jeito. Bom, até mais pessoal. Tchau, tchau.